Música Termina nesta terça-feira, 30 de setembro, o prazo para gestores municipais participarem do mapeamento de segurança alimentar e nutricional. Mais de 1.200 prefeituras já preencheram o formulário. Com os dados, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome quer fazer uma espécie de diagnóstico sobre as ações dos governos locais e os equipamentos públicos que existem para garantir a segurança alimentar nas cidades. Para participar, as prefeituras precisam primeiro se cadastrar pelo e-mail que aparece aí na sua tela e só então preencher o questionário online pelo site do MDS. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música Música